Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai ser ninguém Só você, pro meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Se não for, você não vai ser ninguém Volta, bebê, volta, neném